Fala galera no meu canal, se inscreva no canal e deixe seu like e bora pro vídeo Galera Então bora lá pro vídeo Não é FIFA galera Pronto galera, voltamos aqui, então bora lá Eu tô em primeiro lugar, André Liga do Hermoso Olha aqui Eu acho que é essa né Pra ainda Vai começar Eu não sei bora Eu acho que tá na gaveta Você tá pegando nas gavetas? A de baixo Eu acho que é na outra casa, bora lá galera Na outra casa Não, naquela hora que eu tô de capiça Desceu com ela, ficou com o celular Com o celular? Ah, ficou com o celular mesmo Galera, eu vou trazendo mais um vídeo de... Como é o nome? Desafio da garrafa Seis são de montagem, bota seis votos de pacote Vamos lá Não quero fazer um gol em mim não galera E aí ninguém faz um gol em mim Ai galera, galera Se inscreve no canal e deixe o seu like Bora lá Daqui ó Agora vamos lá Olha galera Só por baixo das pernas É o gol do Brasil 2021 Só vou trazer quatro partidas Que eu fazer quatro gols Fica quatro gols Aí que eu fazer mais quatro gols Fica oito gols Por causa que tem o jogo Eu escutei Galera, eu fiz um gol Ó Olha, olha Galera Câmera lenta Então Aí eu olho Quantos gols eu fiz Eu vou mostrar pra vocês Eu vou tentar fazer de bicicleta O primeiro gol Olha galera O goleiro nem dependeu Deixa eu ajeitar a câmera aqui Pra andar de bicicleta Olha aí galera Ótimo canto né Pra andar de bicicleta Olha aí ó Não dava galera Olha galera Olha aqui galera Olha aqui ó Duz Vocês viram Olha aí ó Vai bota Vai chuta Ui galera Quase tá de bicicleta Ui tá de bicicleta Ai não galera Então bora lá Uhum Drag, drag, drag Uma zoada ali galera Não sei nem o que é isso Tô fazendo aqui embaixo Bora lá Olha galera Olha Olha Tá faltando energia também Para ele Voltamos aqui galera Olha aqui Olha galera Vamos lá galera Pegar essa bola E fazer isso Fazer isso E fazer isso Ah Acabou o tempo Agora esse é o segundo tempo Galera Então Não dá pra gente fazer um gol Continuar Olha galera 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 Tirei livro Graças a Deus Não 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 É o goleirão Ele tá fazendo Eu Tá caro Olha galera a o 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